Boa tarde, uma ótima semana pra gente. Seja muito bem-vindo ao SBT e você. E ó, friozinho chegou pra valer, né gente? Estamos em pleno inverno e esse tempinho seco pode ser prejudicial, sabe pra quê? Pros nossos olhos. Por um acaso, você tá com coceira no olho, ardência. Hoje a gente vai te dar dicas pra gente manter a saúde dos nossos olhos. E também pra você que usa óculos. Ou então você tá achando que vai ter que usar, vai passar no oftalmo esses dias, ou já passou, saiu com a receita e não sabe como escolher o seu óculos de grau. Ou então não tem a mínima ideia de como cuidar deles. Então você fica bem ligadinho porque a gente hoje vai falar sobre as lentes adequadas pra você escolher. O que há de mais moderno. Na hora que você for comprar, você tem que comprar o óculos certinho. Porque você tem que se adaptar a ele, ok? Então pode participar do programa. Se você já tá ligadinho no assunto, anota nosso WhatsApp aí, que é o 17996197821. Uma ótima semana pra você. E começa agora mais um SBT e você. A escolha do óculos de grau não é uma tarefa tão simples assim como parece. Eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade. E você também tem? Então fique ligadinho no SBT e você porque nós vamos te ajudar. E são tantas opções, né gente? Que na hora de escolher eu imagino o quanto que é difícil. Eu uso lente de contato. A gente depois vai fazer um outro programa só de lente de contato. Porque o assunto é muito extenso. Hoje a gente vai falar do óculos de grau, tá? Então pra você, pra criança, como é que a gente vai escolher óculos de grau? Porque acima de tudo a gente quer ficar bonito. Não tem jeito. A gente põe o óculos. A gente quer ficar bonito em primeiro lugar. Mas é lógico que a beleza importa sim. Mas o que importa também é o conforto. E o que importa em primeiro lugar é que você use o óculos corretamente. Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Mas antes, tem prêmios chegando. Ó que legal. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e região, tá chegando o Saúde Cap. Primeiro prêmio, R$ 6.000. Segundo prêmio, Onix Hat Joy. Terceiro prêmio, o novo HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma Hilux cabine dupla pra você. Tem também os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 1.000 pra cada ganhador. Desculpa. E ó, pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de R$ 10,00 e acompanhar o sorteio que acontece ao vivasso dia 16, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite porque você ainda está ajudando muita gente. E olha, um recadinho pra você que aconteceu esse fim de semana. Agora a gente vai te mostrar aqui, que você que é da nossa casa, você que gosta de tudo que acontece no SBT Interior, a linda, a maravilhosa, a querida, nossa amiga, Ellen Gazzaroli, aprontou muito na expor a Satuba nesse fim de semana. Ela foi presença VIP, gente, lá no espaço do SBT Interior, no nosso camarote Brama. E eu vou te falar, ela arrasou com a simpatia e com a beleza dela, né? É o SBT Interior nos melhores eventos. Então você vai conferir agora um pouquinho do que aconteceu no show da poderosa Anitta e da dupla queridinha do Brasil, Jorge e Matheus. Confira. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, ou não, ou não. Oi, gente! Ei, 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 ei. E aí, o que você tá achando daqui com a gente mais boa? Gente, muito feliz e emocionada de estar diretamente aqui no camarote Brama, na Exporar Satuba, no primeiro ano. Gente, que festa maravilhosa. Que camarote organizado, ainda mais. Show de Anitta! Camarote Brama é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca, se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca, essa aí me derrota. Camarote Brama, arrebentando, Luciano! Mais uma vez, né? Eu acho que o Camarote Brama, mais uma vez, um evento incrível. A Exporar Satuba vem de novo, bombando demais. O show da Anitta tá incrível. E o Camarote Brama é o melhor lugar pra assistir o evento. Estamos aqui, Brama, SCT, a Ellen, bombando. Estamos vendo o Routinho de Ombro. Anitta no palco, arrebentando, aqui do meu lado do Março, da Agência Multi em São Paulo. É a primeira vez que o Camarote Brama expôs a nossa tuba? Segunda vez, eu não sei como eles conseguiram melhorar. Tá muito melhor que o ano passado. Olha esse pessoal, muito alegre. Olha esse pessoal aqui atrás. Só alegria. E o senhor Ramalhos, como é que tá hoje o marketing que você tá fazendo pelo Brasil todo? Sem marketing, acho que o povo não consegue aprender as coisas, né? Tem que ter o marketing pra vender o produto. Então, coisa publicidade, né? Parabéns, sucesso. Seja sempre bem-vindo, né? Não é uma Saratatuba? Sim, Camarote Brama, sucesso total, velho. Todo ano. Você viu, gente? Olha, deu tempo de eu customizar minha cabeça. Você viu a camiseta? Você viu a camiseta? Você viu a camiseta? Customização! Olha a camiseta! Posso tirar pro pessoal ver? Olha, ficou lindo, né? Minha figurinista, a Tati arrasou. E realmente, vale a pena, né? Você se produzir toda pra estar aqui com essa galera linda. Com esse camarote super animado. Essa festa, gente, mega, sim. Desde que eu fiz aqui, eu fui muito bem recebida. Então, eu nem queria clamar. E quero ficar mais, quero ficar até o fim. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Mando um recado pra Mira, que tá lá te esperando. Pra toda a região de São José do Rio Preto. Mira, minha querida, é um prazer estar aqui com você hoje. Uma pena que você não está aqui com a gente, se divertindo. Mas tenho certeza que você vai conseguir tudo aí. Direto do seu programa. É um prazer imenso. Ó, um super beijo muito especial e mais sucesso ainda. Mira! Uhul! Beijo! Ê, festa boa, né? Um beijo pra você, Ellen. Muito obrigada. Fez o maior sucesso, como sempre. Um beijo cleto também. Todo mundo se divertiu muito, né? Gostoso demais. Camarote é um arraso. Fim de semana que vem eu tô aí, hein, Aracatuba? Já pode esperar. Sabadão eu tô aí me divertindo com vocês. Bom, vamos lá conversar sobre os cuidados que a gente tem que ter com os nossos olhos no inverno. A gente cuida de tanta coisa no inverno, né, gente? Muitas vezes a gente esquece dos nossos olhos. Já tô com o doutor Sérgio Crivellin aqui do meu lado, que a gente vai falar sobre tudo. Como é que a gente tem que cuidar certinho. Tudo bom, doutor? Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tava conversando com ele aqui o seguinte, ó. Ó, às vezes o olho da gente começa a coçar, 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 coçar no inverno. Por que que isso acontece, doutor? Primeiro de tudo. E muitas vezes não é o nosso olho que coça, né? E sim a nossa pálpebra. E a gente vai lá e coloca a nossa mão muitas vezes sem lavar. É, exatamente, né? O olho nessa época do ano, ele acaba sofrendo um pouco mais com a conjuntivite alérgica. Acaba sendo uma consequência da rinite, né? Então, a rinite, nessa época do ano, porque tá seco, tem as queimadas, né? Tradicionais aqui na nossa região. E isso acaba prejudicando nossos olhos e as vias aéreas. O tratamento da conjuntivite alérgica, tá? Que é o que causa muita irritação e algumas outras alterações. Ele é feito a longo prazo, porque ele não tem uma cura, né? Ele tem um tratamento e aí a importância de estar fazendo esse tratamento junto também com o médico otorrino, né? Uma outra patologia, que essa já não é mais tanto no inverno, mas sim a época inteira do ano, é a blefarite, que é uma inflamação na base dos cílios, né? Nas pálpebras, que é o excesso de maquiagem, o olho seco e algumas outras alterações. Acaba acontecendo isso. E esse é um tratamento também que é feito de modo contínuo, né? Que é igual a quem tem a pele oleosa ou o cabelo oleoso, que precisa estar sempre dando essa manutenção. E aí é feito através de um shampoo específico para os cílios e o uso de lubrificante. Poxa vida, shampoo para os cílios? Shampoo para os cílios. Olha só, gente, né? Cada uma que a gente não conhecia. E, doutor, tem algum cuidado especial que a gente deve ter com os olhos? Porque se diz, vem um otorrino aqui e ele até disse, mira, é bacana a gente usar o soro fisiológico, é a única coisa que a gente pode pingar no nariz o dia todo e tudo mais, para manter tudo úmido, né? Para manter uma respiração um pouco melhor nessa época do ano. Nos olhos também a gente pode pingar alguma coisa? É indicado? Sim, sim. Nós temos os lubrificantes, né? Que é uma composição muito próxima à da lágrima. E você usar o lubrificante, até dependendo das profissões, quem fica muito na frente do computador, é indicado o uso diário. Mas lembrando que sempre é bom fazer a consulta oftalmológica, porque se você tiver uma pálpebra estabilizada, um filme lacrimal rico, você não vai precisar desse lubrificante, tá? Agora, o uso de soro, também antigamente eu usava água aburicada, que se usava muito. Água aburicada é contraindicado hoje, não. Não é legal, nem o soro. O soro, ele pode ser usado sim, só que eu prefiro as lágrimas artificiais, que são mais indicadas para os olhos, tá? E um cuidado muito grande, né? Que a gente falou tudo da conjuntivite alérgica, mas é para quê? Qual a finalidade? Para a gente não coçar os olhos, tá? Hoje nos congressos, um dos maiores títulos que são estudados, pesquisados, é o atrito, né? Que a gente, porque tem gente que coça o olho de uma maneira que parece que vai... Eu. Tirar, é. Mas agora eu tô, agora eu vou assim, do ladinho, assim, sabe? Mesmo assim não pode, né, doutor? Não pode. O certo é que a gente tem um osso, né? O globo ocular, que a gente pode pressionar ele, mas não é igual. Ai, ai, ai. E além da coceira, as pessoas às vezes têm uma mania, né? De ficar coçando o olho. Então, isso tem que parar em qualquer idade, porque ele pode, as pessoas que têm uma disposição para ter uma doença como ceratocone ou que tem um grau de astigmatismo, causando esse atrito diário, isso pode se agravar, pode aumentar e outras alterações que não são legais para o olho, fazendo esse atrito muito forte. Então, melhor tirar a mãozinha de longe, tirar a mãozinha de perto dos olhos. Se tiver coçando, tem alguma coisa de errado, vamos investigar, vamos tratar que essa coceira vai passar. Principalmente quem tem rinite, né? Muito, muito. Porque daí coça tudo, né? Coça o nariz, coça o rosto, coça tudo, né? Eu também sou assim. Coça tudo, né? Eu sou desse time. Então, vamos lá no telão, doutor, por gentileza? Vamos sim. Para a gente mostrar como é que é o nosso olho ali para, rapidamente, assim, para quem está em casa entender um pouquinho mais do que você estava falando, né? Certo. Basicamente, esse aqui é o nosso olho visto de lado, certo? Certo. Geralmente, nas consultas, né? Quando as pessoas, às vezes, vão fazer apenas o óculos e não fazem uma consulta completa, a parte do olho que é vista é só essa parte anterior que a gente consegue ver. Quando que o pessoal fala, é, os médicos falam, ah, nós temos que dilatar os seus olhos para fazer o exame, é como se eu estivesse abrindo uma cortina aqui para a gente poder enxergar lá todo o fundo do olho. Certo. Que é a parte onde tem a parte nobre do olho, onde é formada a visão e qualquer alteração nessa região, ela é muito importante e você tem que acompanhar. Por isso que dilata. Então, se não dilatar, não enxerga essa parte? Não enxerga essa parte. Vem até aqui. Hoje, existem alguns equipamentos que a gente consegue tirar uma foto e ver, só que não é igual ao exame ao vivo, né? Interessante. E outra coisa, assim, algumas idades, algumas idades não tem necessidade de estar dilatando todos os pacientes. Agora, pacientes, geralmente, que tem pressão alta, o diabetes, a gente consegue ver alterações no início da doença. Então, às vezes, a gente até faz o diagnóstico da pessoa sem ela saber que tem. Então, por isso que dá a importância do exame oftalmológico completo. A refração, a tonometria, o exame de fundo do olho e as idades, né, que são, que nós temos que verificar, como aos 4 anos, quando nasce e depois dos 40 anos, 35 anos, dependendo dos antecedentes. Quando o olho fica irritado, né, essa época de frio, com essas doenças que você passou agora, né, qual é a camada que ela é mais atingida, doutor? Geralmente a corna, né, essa camada transparente, onde coloca a lente de contato. Por quê? O nosso filme lacrimal, ele tem que ter uma composição de água, muco, gordura. Por algum motivo, ou excesso de maquiagem, ou até, às vezes, a característica das pessoas, existe uma desordem. Então, você fazendo essa limpeza com esse shampoo e usando lubrificante e, às vezes, em alguns casos, até algumas medicações, a gente estabiliza esse filme lacrimal e aí o próprio movimento de piscar não agride os olhos. Porque quando você está com o olho seco, o próprio fato de você piscar agride, vem a cocer, os olhos ficam vermelhos e aí vai virando uma bola de neve. E você falou, agora eu acho interessante até falar para quem está em casa, primeira consulta ao oftalmo. Com que idade? Geralmente, quando nasce, né? A gente já faz o reflexo vermelho, que é através desse exame a gente consegue ver algumas alterações na retina, tumores, catarata, que as pessoas, às vezes, até, nossa, mas catarata, sim. Às vezes tem a catarata congênita, que em alguns casos só se observa e em alguns casos tem que ter uma intervenção cirúrgica, tá? E, geralmente, aos quatro anos de idade. Claro que uma criança que fica muito próxima da televisão e quando você afasta ela, ela não fica, por isso dá importância de não deixar as crianças ficarem próximas, para que a gente possa identificar essa dificuldade dela logo de início, tá? E, então, essas pessoas, essas crianças que tropeçam, que não conseguem ver, tem que já logo de início no oftalmologista. Uma criança que a professora nunca orientou os pais e que tem uma vida normal, com quatro anos, é uma idade ideal para se começar a avaliar. Depois disso, uma vez a cada ano, é ideal. Adulto também, uma vez a cada ano, tá? Uma vez a cada ano, tá? Para fazer um exame. Isso, agora se alguma pessoa tiver uma alteração como um glaucoma, alguma coisa em que o médico veja necessidade de estar pedindo um retorno ou uma avaliação mais próxima, aí vai dar conduta de cada médico e cada patologia. Muito bem. No próximo bloco a gente vai falar sobre o óculos, gente. Quando você vai no oftalmo e ele detecta alguma doença que você precisa usar o óculos, quais são os cuidados que você deve tomar, tá bom? O intervalo é bem rapidinho e a gente já coloca. Meio dia e 32, estamos ao vivasso e ó, tem um recado especial para você que decidiu cuidar dos dentes. Ó, tem um sorriso bonito, uma boca saudável. Gente, imprescindível nos dias de hoje e agora você pode sim, sabe por quê? Chegou aqui em São José do Rio Preto a clínica dentista para todos. Presta atenção porque é um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes, principalmente com essa crise que a gente está vivendo hoje em dia, que o país enfrenta. Você fala, mira, não sobra dinheiro para cuidar do meu sorriso. Agora você vai conseguir sim, ó. Você não pode deixar de lado o seu cartão de visitas que é o seu sorriso. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais para você não ficar esperando nenhum minutinho. Você vai chegar lá, você já vai ser atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Ela fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações é só você ligar no 3231 1077. 3231 1077. Liga lá agora e se informa sem compromisso. Aqui você se trata sorrindo porque dentista agora é para todos. Então aproveita, tá? Ah, eu quero mandar um beijo especial, ó, para o Maurílio José dos Santos, da cidade de Urânia. Ele veio aqui no SBT agora cedo, me presenteou com três CDs, com um monte de música. Obrigada, viu, Maurílio, pela visita, tá bom? Depois eu vou ouvir todos os CDs, tá bom? É muito gostoso esse carinho, né? Muito obrigada, tá, Maurílio? Valeu, um beijo para você. Doutora, agora me fala uma coisa. Muita gente vai no oftalmo morrendo de medo de sair de lá com uma receitinha de óculos, né? Às vezes sai de um oftalmo, vai até em outro oftalmo para comparar. E será que eu preciso mesmo usar óculos? Medo de se adaptar, medo de ficar feio, adolescente, né? Aquele medo de tirar o sarro na escola, aquela coisa. Pelo menos na minha época era assim, eu morri de medo de usar óculos. Enfim, quais são as principais, para a gente começar do comecinho? As principais doenças, né? Miopia, astigmatismo, existem outras que são necessárias ao uso do óculos? Sim, as mais comuns, né? A hipermetropia, o astigmatismo e a miopia. E depois, os 40 anos, a presbiopia, né? Que o pessoal geralmente usa o termo de vista cansada, né? Que é uma evolução que começa aos 40 e evolui até os 60 anos. Que é o ler de perto. Sim, e como a gente já ouvia falado, o primeiro consulta aos 4, 5 anos de idade, lembrando que o nosso olho, o olho da criança, ele se desenvolve até os 9, 8, 9, 10 anos de idade. E para ele se desenvolver, ele precisa ter uma visão. Então, em alguns casos, quando existe um grau muito alto em um olho e o outro não, e às vezes a criança não reclama, não tem porque o outro acaba compensando. Esse olho que ficou vedado de uma visão perfeita, ele não se desenvolve. E aí existe uma doença chamada angliopia, o que é irreversível, depois dessa idade. Antes disso, é usado tampões, que faz com que esse olho evolua. Outra doença que também é usado o óculos é no estrabismo, tá? Em alguns casos do estrabismo, quando você coloca o óculos com o grau correto e o uso de prismas na lente, ele corrige o olho na posição adequada também para esse olho se desenvolver. Se ele fica desenvolvido, é como se ele ficasse esquecido pelo cérebro e ele é perfeito. Não tem nenhuma alteração, você faz os exames, ele é perfeito, só que ele é privado da visão. Então, fazendo essas avaliações a cada ano, são os casos mais comuns. Agora, quais são as preocupações que essa pessoa que sai com essa receitinha e vai comprar o óculos, ela nunca usou? É difícil de se acostumar, né? No comecinho, mas hoje em dia está tudo tão evoluído, né? Os materiais são tão legais hoje em dia e tem cada óculos um mais lindo do que o outro, né? Que hoje já virou charme, né? Já virou acessório, né? Os óculos. Quais são as principais preocupações que essa pessoa tem que ter na hora que ela sai do consultório e ela procura uma loja para comprar esse óculos? Olha, a primeira indicação a gente sempre aconselha é uma ótica especializada, que tenha os produtos bons, né? Que essa pessoa conheça, sempre prefira as marcas mais conhecidas, tá? E sim, pode acontecer alguns erros de ter uma montagem do óculos um pouco errada ou no mesmo dia, que o exame do óculos, ele é 80%, 90% médico, mas precisa também de uma colaboração do paciente. E às vezes ela dormiu mal, ou às vezes não conseguiu se decidir por uma lente boa, pode ter um erro também que ela precisa voltar. Geralmente, os graus mais comuns, mais baixos, a pessoa já se adapta bem de imediato. Só se mudou muito a curvatura do óculos ou mudou a marca. Agora, no 40 anos, que é o óculos multifocal, o nosso cérebro precisa de 14 dias para estar se acostumando. Então, por isso que a gente sempre passa o óculos, pede para essa pessoa usar duas semanas, e caso depois, após esse período, não esteja bom, volte para a gente poder ver o que está acontecendo. Tem muitas pessoas que não voltam, entendeu? E tem aquele paradigma do óculos multifocal, não vou conseguir enxergar. Graças a Deus, eu não tenho nenhum paciente que não se acostumou. Claro que a gente sempre trabalha com óticas boas, que dão também o suporte, é muito importante saber a escolha da armação, a indicação da lente. E hoje em dia, não existe uma lente multifocal, né? Existem várias, dependendo até do seu escritório, onde fica a posição do seu trabalho, né? Motorista, as coisas, existem lentes específicas para isso. Além do mais, existe um tratamento com antirreflexo, as lentes mais modernas, que além de tudo protege, né? Da luminosidade, dessas alterações dos olhos. Legal. E eu uso lente de contato desde os meus 18 anos, né? E eu me adaptei super bem. E eu já conversei com pessoas que falam, não, mira, detesto lente de contato, não gosto, não uso, não consegui me adaptar, né? Depois, como eu disse no começo do programa, eu quero fazer um programa só de lente de contato, porque tem muita coisa, não quero nem abordar muito esse assunto hoje. Mas, uma pergunta rápida. Quando que a lente também pode ser indicada para quem não curte o óculos, como eu, por exemplo? Olha, eu costumo indicar lente após os 16 anos, dependendo do que a mãe ou acompanhante vai me falar sobre esse adolescente, tá? Porque a lente de contato, ela é muito boa quando bem indicada, né? Certo. Primeiro, você tem que ter um filme lacrimal bem estabilizado, não dormir jamais com a lente de contato, e respeitar os horários de 8 a 10 horas diárias, e também fazer o uso do lubrificante e dos produtos de higienização dessa lente. Fazendo isso, dificilmente você vai ter algum problema. É isso mesmo. É bem isso mesmo que eu faço e nunca tive problema. Ter o óculos, né? Abusou. Porque o problema da lente de contato é que muitas pessoas fazem a lente de contato e não fazem o óculos. Aí, se tem uma lesão no olho ou precisa ter... Porque o nosso olho precisa de um tempinho, né? O assunto é grande. Mas o importante é fazer essas recomendações. Na hora que coloca ali, você fala, ai, não vou conseguir nunca, né? Não vou conseguir nunca, mas depois de um tempinho você acostuma, né? Muito bem. E olha, gente, se você tem dúvidas na hora de escolher os seus óculos, a Tati foi até a ótica e ela vai dar várias dicas pra não errar nessa escolha. Confira só. A escolha do óculos de grau. Primeiro eu preciso confessar pra vocês que eu fui ao oftalmologista, fiz a minha consulta, mas até agora nada, de comprar o meu óculos. Porque eu não encontrei, gente, um óculos pra mim. Aí eu cheguei aqui conversando com o Alfredo. O Alfredo já olhou pro meu rosto e falou, você precisa de um óculos assim, assim, assim. Gente, ele já foi dizendo tudo. É dessa forma que a pessoa precisa ir a uma loja e descobrir como deve ser o óculos dela? É, o correto é. A pessoa, o consultor ótico, o profissional que vai atender a pessoa, vai orientar a pessoa como ela é leiga, não entende do assunto e já vai ter uma avaliação só de olhar no rosto, já é o princípio. Por exemplo, eu jurava a minha vida inteira que meu rosto era redondo, não é? Não, teu rosto não é redondo. Teu rosto é um triângulo invertido. É, um triângulo invertido. Ou seja, pra encontrar um óculos não é tão simples assim? Não, é bem complicado. Precisa primeiro procurar um local adequado, uma loja onde tem um consultor bem treinado, pra poder avaliar o formato do rosto e dar as sugestões mais perfeitas para as formas angulares do rosto. Bom, como eu estou com o Alfredo e ele entende, vamos ver o que você teria para o meu rosto. Eu gostaria de um óculos redondo, pode ser ou não? Não, teu rosto não pede um óculos redondo. Ele pede um óculos com desenhos, com ângulos mais específicos pra poder harmonizar com o formato do seu rosto. Muito bem. Ele separou algumas opções aqui. Nós vamos colocar e eu vou mostrando pra vocês. Primeira opção, qual você teria? Olha, essa peça aqui é uma peça bem retrô. Ela tem ângulos na parte temporal, onde vai suavizar as formas do seu rosto. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Primeira opção. E aí, o que acharam? Esse seria uma opção para o meu rosto? O seu óculos de grau, sim. Gente, já adorei. Mas uma outra opção para o de grau. Qual você teria? Eu teria essa opção em metal, que é uma peça bem clássica, que vai valorizar bastante o contorno do teu rosto. Coloca pra eles olharem. Vamos colocar então, observando, gente. Vamos lá. Esse daqui é uma outra opção. Sente mais confortável. Ele é um pouco maior. Sim. Como ele é um óculos em metal e as plaquetas... Todo o peso é concentrado na plaqueta, ele fica um óculos mais discreto, mais suave no seu rosto. Isso é importante também, as plaquetas. Porque as plaquetas, você sente um diferencial quando tem as plaquetas aqui. Pra mim, por exemplo, eu tenho o meu narizinho assim, meio achatado. Então, a plaqueta faz a diferença. Faz bastante diferença dependendo do formato do rosto. Quanto menos nasal, mais metal a gente trabalha. E o encaixe do outro tipo de material é mais anatômico, né? Ah, entendi. Agora, é o seguinte. A pessoa chegou, não sabe o tipo de rosto. Às vezes, ficou meio confusa ali com o consultor que foi ajudá-la. Qual a dica você pode dar pra essa pessoa na hora de comprar o óculos? Já vou ficar até aqui, porque eu me sinto confortável. Sim, tem três princípios básicos na escolha de um óculos. O primeiro é nunca atravessar a linha da sobrancelha. Nunca ultrapassar, nunca ficar brigando com essa linha da sobrancelha. Os óculos, eles não devem encostar na bochecha, não devem se movimentar quando você fala. E também, as hastes não podem apertar muito as têmporas. Então, esses três princípios básicos na escolha de um óculos já ajudam bastante. E existem também a lente, as lentes que são diferentes, né? Tem lente antirreflexo, tem diversos tipos de lentes. É importante, tem alguma indicação na hora da pessoa comprar também? Sim, deve ser feita uma anamnese bem detalhada. Do tipo de vida profissional dessa pessoa, até para poder indicar o tipo de tratamento antirreflexo específico. Existem lentes para cada tipo de profissional. Então, hoje, um profissional bem capacitado vai saber orientar, até para o estilo de vida da pessoa. Esportiva, mais clássica, mais social. Ou seja, a pessoa que quer buscar um óculos mais barato, às vezes vai lá, acha esse bonitinho, vou pegar esse mesmo. Não adianta que nem sempre vai ali ser conivente com o seu rosto. É, nem sempre. Nem sempre o barato vai ser o mais qualificado para o estilo de vida daquela pessoa. Gostei, gente. Vou ficar aqui com mais algumas dicas. Tem alguns óculos de sol para eu provar também, vou provar e eu mostro para vocês. Até mais e obrigado, Alfredo. Por nada. Nós que agradecemos. Adorei. É, o negócio é esse. É experimentar, é você ir num lugar que te traga segurança, perguntar, ver se não machuca, não é verdade? Até você encontrar o modelo ideal para você. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar como você vai cuidar desse óculos e como você vai escolher a lente correta, tá bom? No próximo bloco. Antes, eu quero falar para você de uma novidade que está fazendo muito sucesso. Diadepeixe.com.br. Anotou? Diadepeixe.com.br. Esse portal foi criado pela Copacol para te ajudar a preparar um monte de receitas deliciosas, saudáveis e todas elas feitas com peixinhos. Confira aí. Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu estou adorando. Tem receitas incríveis. Ah, olha esse filé de tilápia. É demais, gente. Hum, postas de tilápia. Não vejo a hora de provar. Tudo muito gostoso, saudável, prático e feito com os melhores produtos. Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe. Acesse agora, diadepeixe.com.br. Copacol. Apaixonados por sabor. Viu só? Não vai mais faltar peixe no seu cardápio. Diadepeixe.com.br, o portal feito por quem é apaixonado por peixe, a Copacol. E se você também é, acesse e aproveite agora, diadepeixe.com.br, um portal de receitas com a qualidade Copacol. Feitinho para você, gente. Bom, vamos para o intervalo então e na volta a gente vai te ensinar como cuidar dos seus óculos. Você que já tem o seu aí, que você ama, que já está adaptado no seu rosto, como é que tem que cuidar direitinho. Agora, para você que vai fazer o seu óculos pela primeira vez, tudo que há de mais moderno e como que você vai escolher direitinho para não errar, tá bom? Não sai daí, eu já volto já, já. Não me abandona. Voltamos e agora tenho muitos prêmios chegando para você que mora em Arasatuba, Presidente Prudente e toda a região. É o SP Cap. O primeiro prêmio tem uma moto CG 160 Fan. O segundo prêmio, um Mobi Easy. O terceiro prêmio, mais um Mobi Easy para você. E no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem os giros da sorte que estão demais, com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. E para você concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais. E depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo, dia 16 de julho, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O SP Cap tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Gostou, né? Então aproveite. Agora eu vou conversar com mais um convidado, que é o Alfredo Barros da Silva Filho. Ele é gerente da loja da Óticas de Nise. Ele já está aqui, vai conversar comigo agora de como a gente tem que escolher nosso óculos direitinho. Tudo bom, Alfredo? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bom com você? Tudo bem. Então está joia. Olha, a gente já falou ali com o doutor, o que a gente tem que fazer para escolher o óculos certinho, né? Quais são as preocupações na hora que a gente sai do consultório e vai até a ótica. E a primeira coisa que ele falou é o seguinte, escolha uma ótica de confiança. A Tati já foi até lá, já conversou com você, já mostrou para a gente que a gente tem que experimentar, experimentar, experimentar. Eu imagino que a primeira coisa que a pessoa chegue na ótica é, quero ficar bonita, quero olhar no espelho e quero gostar do que eu vejo. Não quero que aquele óculos transforme demais o meu rosto em outra pessoa. Eu quero que ele se encaixe no meu rosto. Isso é difícil, Alfredo? Me conta, isso vocês auxiliam? Você observa o formato do rosto da pessoa? Como que funciona, hein? Até a coisa andar e se encaixar e a pessoa sair feliz de lá? É, na verdade, existe uma dificuldade muito grande, uma dúvida, né? Como é que vai ficar o meu rosto com o óculos? Então, a primeira coisa é procurar uma ótica que tenha profissionais especializados, um técnico ótico, né? Para poder orientar. E, realmente, hoje o uso do óculos, ele é um acessório. Então, dá para a gente valorizar muito mais as formas do rosto, escolhendo um óculos adequado para o perfil, inclusive, daquela dioptria que ele vai precisar daquela correção visual. Dá para a gente unir o útil ao agradável. Ai, tem grandes marcas, né? Gente, ó, tem muita gente aí que não usa óculos e queria usar, né? Só para ficar por dentro aí da moda. É. E olha, não é verdade? Exatamente, tem até alguns clientes que vão à loja e... Doutor, receio do óculos. Eu não preciso de óculos e eu quero um óculos. Então, a gente acaba colocando uma lente. Tem isso? Eu falei brincando, mas vai... Mas existe, assim, a juventude hoje, existe uma moda de óculos grandes e é muito interessante. Se procurar uma loja que tenha um profissional competente, ele vai orientar até no uso de lentes para computadores. Hoje, a nossa vida é toda digital, né? E já existe lente para isso. Inclusive, lente para crianças que ficam muito em tablet e celulares. Olha só, né, gente? Que coisa. As nossas crianças cada vez mais dentro de casa, né? Pois é. Vamos lá. O que você trouxe para mostrar para a gente, Alfredo? Algumas coisas para a gente manter o óculos limpinho, em perfeito estado, que duram, uma durabilidade maior. Primeiramente, eu queria orientar as pessoas a conservação do óculos. A primeira é, sempre colocar e tirar o óculos, sempre com as duas mãos. Quando você retira com a mão só, ele vai forçando, a mola acaba quebrando. E o que mais acontece em quebra de óculos é a mola com a mão que você mais tira. Certo. Então, sempre tirar e colocar com as duas mãos. Coisa que ninguém faz, né? É muito difícil, né? O pessoal arranca o óculos, nunca tira, né? Com cuidado. Exato. Nunca limpar o óculos com produtos químicos. As lentes são sensíveis a produtos químicos, principalmente as que têm o tratamento antireflexo. Existem os produtos corretos. Existem os produtos corretos para manutenção e limpeza das lentes e dos óculos, né? Porque a tecnologia hoje nas lentes está muito alta, acompanha a tecnologia, a evolução, a tecnologia do nosso mundo digital. Então, um outro detalhe, evitar água no mar, não limpar com produtos químicos, não tentar consertar no caso de um acidente, existem ferramentas adequadas para isso, né? Evitar altas temperaturas, nunca deixar óculos perto de churrasqueira, óculos dentro do carro, esse carro no sol, não é? E qualquer problema que acontecer com o óculos, sempre voltar na ótica, procurar um profissional para colocar a mão, para mexer, nunca tentar fazer, porque às vezes a pessoa tenta remendar em casa com um super bonde perder o óculos. Isso que eu ia falar, não tem coisa mais feia, né, gente? Que o super bonde era colinha, é, dura epóxi, eu já vi, eu já vi fita adesiva, eu já vi durex, eu já vi... Não, não, não. Por favor, né? Né? Coisa do passado, né? Por favor, vamos parar com isso já. Então, aqui alguns cuidados básicos, né? O óculos suja, nós moramos num país tropical e todo mundo transpira, a pele é oleosa, tem como o doutor falou, os cílios também tem oleosidade, a pele também tem. Também é feio. Óculos em contato com a pele, a gordura vai. Então, existem alguns lenços mágicos, microfibras especiais. Segura pela ponte e limpa sempre a lente com movimentos circulares. Esse negócio de limpar no tecido é ruim, porque aqui uma microfibra, ela é indicada, feita para limpeza do óculos. O tecido da camisa não foi, ele vai com atrito, retirar essa camada que é hidrofóbica, que repele a água, causando problemas como riscos, né? Que a poeira vai virar uma lixa. Então, sempre procurar comprar o tecido, é uma microfibra. Algumas lentes, alguns fabricantes já mandam. Quando você compra um produto de qualidade, já vem acompanhado. E quando não tem, você adquire um. Existe também o Limpa Lentes, que é um produto para limpeza do óculos. E agora, uma novidade, que é um produto alemão, que vem da Zaz, é um lencinho mágico. Esse lenço, ele já vem... Tudo isso é fácil de encontrar, né, Alfredo? Tudo tem nas óticas. Nas óticas, você acha, gente. Esse produto também não é caro, tá? Não é caro, gente, é barato. Esse produto, você faz a limpeza da lente do óculos, é descartável, já joga fora. Olha aí que beleza. Não tendo nada disso, água e detergente, um papel higiênico, tirando o excesso de água. Detergente é a melhor coisa, porque detergente dissolve a gordura, gente. Exato. Então, tá lá. O detergente neutro aqui é de lavar a louça. É a melhor opção para quando não se tem essas outras opções. Muito bem. Vamos mostrar esse daqui, que a gente tem mais alguns três minutinhos aí. Aqui eu trouxe, gente, uma lente que filtra a luz azul, que é nociva ao olho humano, que está inserido nas telas de computadores, smartphones, celulares. Então, aqui eu tenho uma lente que reage à luz azul, que é essa daqui, ó. Observe que a lente está escura. Ah, não acredito. Ela ficou escura. Então, eu vou passar esse filtro pela outra lente. Olha só. Não acontece nada. Observa, Joyce. Isso aqui, ela reage à luz azul, como se estivesse acumulando no fundo do olho essa radiação ultravioleta. Posso virar ali para o Daniel mostrar? Pode. Aqui, olha. Vamos ver se essa fica melhor. Põe uma separada da outra. Assim, ó. Olha só. Olha essa. Essa escurece e reage. Você está vendo que ele está desenhando na lente? E aqui, ó, não acontece nada. Então, o que que é? Essa daqui, ela não tem proteção? Não tem proteção. Essa aqui é uma lente comum, sem a proteção. E essa é uma lente agora que lançou, que filtra a luz azul, que é nociva ao olho. E onde a gente tem essa luz azul? Essa luz azul, ela está emitida nas lâmpadas. Toda luz branca, ela vem a luz azul junto. A luz branca é a junção de todas as cores. Quando a luz branca passa por um prisma, ela se decompõe e a gente vê o espectro visível. E a luz azul, ela está presente no nosso mundo. Muito bem, olha só. Na luz digital, na luz artificial, como na luz natural. Vem cá, Alfredo. Muito obrigada pelas suas explicações. Pode sentar aqui, ó, nesse cantinho, por gentileza, ficar aqui junto com o doutor. Doutor, e na hora que você faz uma receita, você já receita com essa lente ou é na hora da ótica que a gente decide? Como é que é? Olha, o papel da ótica é muito importante, porque tem a indicação, essas lentes são muito boas. É uma lente até moderna que, hoje em dia, o mundo digital, como ele mesmo falou, é o que mais vai acontecer. Então, a gente tem que se prevenir de acidentes. Só que tem pessoas ainda que não gostam dos produtos antirreflexos, ou que, às vezes, vai numa ótica que não tem a qualidade, adquire um produto ruim, em que o antirreflexo, em dois meses, começa a descascar. Então, as pessoas não entendem que a qualidade também tem isso, né? A marca, a qualidade é muito importante. Então, é recomendado, eu recomendo em todas as minhas prescrições antirreflexos, tanto para criança quanto para adultos. Tem bastante saída, excelente. Começou agora, já lançou há um tempo atrás, já tem uma empresa japonesa que já vende esse produto. Agora lançou um produto alemão e já tem também uma outra empresa francesa que já trabalha com esse produto. Mas eu acho que cabe mesmo ao profissional da ótica orientar cada paciente, fazer uma anamnese bem feita, ver o estilo de vida e poder indicar esse produto, que, para mim, é um dos principais. E todo dia eu ofereço para os meus clientes que têm o perfil para esse produto. Muito bem. Infelizmente, nosso tempinho acabou. Tem um monte de gente que mandou pergunta aqui no nosso WhatsApp. Eu vou até falar com o doutor, se o doutor puder, depois do programa, responder. Por favor, sim. Eu vou encaminhar para ele, que não são perguntas direcionadas a óculos, e sim a mais doenças oculares. Então, eu vou passar para o doutor, então, depois. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado você pela oportunidade. Foi ótimo, tá? Uma ótima tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, Alfredo, também, por ter trazido tudo para mostrar para a gente, tá bom? E você de casa, um beijo. Obrigada pela companhia. A semana só está começando e você não sabe quanta coisa deliciosa tem por aqui, tá bom? Vai lá no meu Instagram depois, curta as fotos dos bastidores e curta a sua tarde também. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.